Estou querendo ministrar há muito tempo sobre a questão do espelho. O espelho. Tem até um desenho animado que conta a história de um espelho que é baseado numa lenda, mas é uma lenda interessante, que tem até um espelho que está no museu. Eu não me lembro de que país é, mas é lá na Europa. Era uma mulher que se achava linda e dizia que o espelho dela falava. E aí o Walt Disney pegou isso e criou aquele filme Espelho, Espelho Meu. Tem uma história por trás dessa ideia. E aí eu fiz uma pesquisa rápida na internet apenas para me refrescar a memória sobre as características do espelho. Gente, eu não imaginava, mas tem tanta coisa a respeito do espelho, tanta coisa mística. Tem gente que fala que, se você botar um espelho à noite para dormir, você vai ter acesso a espíritos malignos no seu quarto. Tem gente que, culturas acham, culturas lá no continente africano, que acham que o espelho, ele tem uma dimensão sobrenatural e que o espelho, então, abre um portal para relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo natural. É engraçado isso. Há uma muito comum que todo mundo conhece, que, se você quebrar um espelho, você vai ter sete anos de azar ou maldição maldita, está repreendida em nome de Jesus. E aí vai, criaram toda essa ideia, simplesmente pelo fato. Tem também uma outra coisa, a lenda de Narciso, que foi condenado pelo Deus lá da mitologia a se olhar no espelho, no lago, e um dia ele olhou e se achou tão bonito, tão bonito, que caiu e morreu afogado. É isso mesmo. É a lenda de Narciso. Então, você vai vendo que o espelho tem tantas coisas interessantes, eu não parei para imaginar, mas tem alguns elementos que são muito assim, filosóficos ou até místicos, a porta é um deles, o espelho é outro. E é interessante que, quando eu pensei no espelho, eu pensei em alguma coisa que reflete, que me mostra. E aí eu separei apenas duas características do espelho. A primeira é que o espelho me permite que eu me veja da mesma forma como os outros me veem. Porque o espelho é o meu reflexo. Então, quando eu olho lá no espelho, eu me vejo como eu estou, como os outros me veem. Outra característica do espelho, que eu achei muito interessante, é que, quando um espelho é colocado de frente para o outro, acontece ali um fenômeno da física, e aí vai ser produzido um número enorme de imagens. Enfim, aquilo vai repetindo de forma infinita as imagens. Quando um espelho reflete outro espelho e reflete, 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 reflete. Então, são duas características interessantes. A primeira, eu vejo como me veem. E a segunda, são imagens que são refletidas. E aí eu comecei a pensar nesse referencial e, à luz da palavra do Senhor, eu comecei a ver um problema. Por quê? Porque, quando eu tenho um espelho, e a característica do espelho é que ele permite que eu veja como eu sou visto, mas eu só vejo a imagem, eu só vejo o que está do lado de fora. E o grande problema é que, quando eu vejo uma imagem, eu imediatamente faço uma interpretação a respeito daquilo que aquela imagem me mostra. A imagem vira um signo ou um símbolo. A tia trabalha com desenho, sabe disso, não é, tia? Quando você faz uma capa de uma revista ou de um livro, você bota uma imagem e ela vai remeter você a um pensamento, vai remeter você a uma interpretação, a uma ideia. Às vezes pode ser provocativa, às vezes pode ser muito fácil de entender, às vezes abstrata, mas as imagens são poderosas. E, quando eu olho a mim mesmo no espelho, imediatamente eu faço uma interpretação. E essa interpretação pode estar errada. Outra coisa que acontece, que também a característica do espelho é que, quando eu sou colocado de frente com uma outra pessoa, que também é como eu, e como o espelho ela vê, então eu vejo e a pessoa de frente para mim me vê. O que acontece quando dois espelhos são colocados um de frente para o outro? Produzem um número infinito de imagens. Então, quando eu estou diante de uma outra pessoa, que eu a vejo e, quando ela me vê, o que acontece com nós dois ao mesmo tempo? Nós produzimos um número infinito de interpretações. Então, você olha para o pastor hoje e ele fala, está bonito. Olha para ele hoje, hoje ele está bravo, hoje ele está doente, hoje ele está saudável, hoje ele está falante, hoje ele está quieto, hoje ele está com fome, hoje ele está feliz, hoje ele está feio. não é isso? Só em olhar, você já vai tecer uma possível interpretação. Porém, quando você é olhado também, e fica um número infinito de possibilidades de interpretação. Ou seja, o grande problema é que nós podemos nos enganar quando nós nos vemos no espelho, ou podemos nos enganar quando nós somos o espelho para alguém. Podemos nos enganar com interpretações erradas a nós mesmos, e podemos nos enganar com interpretações erradas a respeito do outro. E daí vem o título da mensagem, que é O Espelho dos Inabaláveis. O primeiro texto que eu quero ler contigo está em Provérbios, capítulo 21, versículo 2, e esse texto, ele traz para mim uma explicação muito interessante a respeito do meu relacionamento com Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 2, diz assim, Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Provérbios 21, 2. Eu estou lendo na NVI. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu acho que eu estou bem. Claro que quando eu olho para o outro, eu acho que o outro não está tão bem assim. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu acho que eu estou bem. Quem em sã consciência, ao olhar para si mesmo e ver que algo não está bem, vai continuar do mesmo jeito? Hein, mulherada? Você está passando aquele produto que se usa no olho. Bom, eu não sei quantos, mas são infindáveis os produtos do olho, né? Mas diria um deles que é para deixar pretinho aqui em volta do olho. Que tem que ter uma mão boa, né? Quais das mulheres já errou, enfiou aquele lápis dentro do olho e ardeu o olho? Mas aí, qual pessoa em sã consciência que vai usar o delineador? E o troço deu uma borrada legal, e está um troço aqui, uma reta aqui. Você olha isso, e você vai deixar daquele jeito? Hã? Por isso que provérbios fala, todos os caminhos do homem, ele parece injustos. Porque quando nós nos olhamos, nós concluímos, está tudo como devia de ser. Está tudo bem comigo. Está tudo tranquilo. Porque o dia que eu consigo enxergar e olhar o que está errado, o que não está legal, eu vou corrigir. Assim como uma maquiagem que deu uma borrada, aí eu vou lá e pego, apago aquilo e refaço de novo. Então, ou para quem tem cabelo, está pensando num penteado, ou o cabelo está dando uma desgrenhada, aí você acha que está tudo bem, mas quando você olha e vê que o cabelo está assim, você vai deixar o cabelo daquele jeito? Não. Você vai dar aquela passada de mão. Eu não tenho esse problema, mas tem gente que tem. Aí você vai dar aquela ajeitada para o cabelo ficar legal. Quem é de nós que vai se ver em algo que não concorda ou uma imagem que não está legal e vai deixar daquele jeito? Ninguém. Então, podem ter dois problemas. O primeiro, ou a gente não está se vendo adequadamente, não é isso? Ou a gente acha que o que está vendo está bom. O que você está me olhando aí, ô cara? É você mesmo, de paletó, gravata? Eu estou olhando o meu reflexo. Agora que eu vi que ele está me perseguindo aqui do meu lado. hoje ele não está normal, alguém já concluiu. Nem você. Porque tu sou eu. Tu sou eu que não existe. Mas a gente se olha e olha, ah, está tudo bem. E isso é interessante porque então provérbios, na sabedoria de Deus, o filho de Davi, ele fala, todos os caminhos do homem lhe parecem bem, lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. O Senhor fala, não é bem assim não. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Ou seja, um relacionamento sério com Deus vai me propor continuamente um olhar para mim mesmo. Por isso que Davi, no Salmo 139, verso 23 e 24, ele fala, ah Senhor, sonda o meu coração. Salmo 139, no verso 23 e 24, sonda e me conhece, o meu coração Deus, e vê, prova e vê, analisa, observa, o Senhor conhece as minhas inquietações, vê se há alguma conduta dentro de mim que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Por quê? Porque eu não estou vendo nada de errado. Porque se eu ver alguma coisa de errado, ou se eu vir, falando o português correto, se eu vir alguma coisa de errado, eu vou querer mudar. Como eu não estou vendo nada de errado, eu continuo do jeito que eu estou. Mas um relacionamento sério com Deus, eu vou chamar a Deus para que Ele me ajude para que eu veja o que eu não estou vendo. Exceto se você assumir que você não se importa, que você não quer saber, que você não liga para você mesmo, que você não está preocupado com... Aí seria outro problema e outro tipo de atuação que Deus precisaria fazer na sua vida de te valorizar e de mostrar a importância que você tem. E também seria uma falta de capacidade de ver o valor que você tem. mas na maioria das vezes nós não mudamos porque não enxergamos problema naquilo que nós estamos vendo e é por isso que nós precisamos chamar o Senhor que pesa o coração para que Ele veja em nós aquilo que Ele acha que nós não deveríamos estar. que o Senhor seja o nosso espelho para que nós possamos olhar de verdade e a verdade. E a Bíblia continuamente nos orienta a fazer esse tipo de exame. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Hoje é primeiro domingo, pela manhã é culto de ceia e em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 28 há uma orientação bíblica que antecede o tempo do relacionamento com Deus simbólico através da ceia desse memorial que é examine-se pois o homem a si mesmo. Então há um convite de Deus contínuo para que nós possamos nos olhar no espelho mas não o espelho que reflete apenas aquilo que os nossos olhos veem mas o espelho que vai tratar do nosso interior daquilo que está dentro de mim venciar dentro de mim algum caminho mal porque a minha interpretação a meu respeito na maior parte do tempo é uma interpretação de que está tudo bem está tudo como deveria ser está tudo dentro dos conformes então vira para o teu irmão com todo carinho e profeticamente vira para ele e fala para ele vê se te enxerga é desafiador é quase que ofensivo né porque a maioria de nós acha que já enxerga e aí vem um pastor numa igreja num culto e vira para você e fala vê se te enxerga como assim mas um relacionamento sério com Deus vai me chamar para uma contínua postura de contar com o auxílio do Senhor para que ele me faça ver aquilo que eu não consigo ver e ainda que eu fique olhando eu vou ver inúmeras e múltiplas imagens mas eu sou incapaz e Davi deixa isso claro quando ele diz Senhor tu me sondas tu me conheces então vê para mim o que eu não consigo ver ou seja não tem como a gente ter uma caminhada com Deus em um relacionamento sério com Deus não é um relacionamento aberto não é um relacionamento descomprometido mas um relacionamento sério com Deus sem que eu seja voltado a uma análise de mim mesmo contínua crescente intensa diária sondando o meu próprio coração diante do Espírito Santo do Senhor Senhor tu me sondas tu me conheces essa semana teve um dia que eu peguei o carro do meu sogro que estava comigo fui devolver parei ali em frente a igreja de Santo Afonso ali tem uma uma população de rua e aquele camarada tinha acabado de acordar eu estou parado no sinal ele levantou e viu o carro o carro bonito viu uma oportunidade veio atrás do carro bateu no vidro aí pediu um dinheirinho eu falei não vou dar não aí ele insistiu eu falei não não vou dar não aí ele insistiu aí eu fiquei quieto parado aí não não vou dar não ele insistiu eu falei não não vou dar aí ele saiu reclamando enfim e chateado e tudo mais e eu saí dali poxa vida não sei o que imediatamente eu comecei a sondar o meu coração qual é o meu relacionamento com os pobres dessa terra eu estou escrevendo sobre dinheiro eu estou fazendo uma lição a respeito disso quem são os pobres dessa terra eu nem quero ler pra vocês o texto de provérbios que fala que se eu fechar né não vou ler esse texto não tá mas que se eu não atender ao pobre no dia da sua dificuldade eu também não vou ser atendido no meu essa palavra eu não quero ler não esse tipo de espelho senhor eu não quero ver não sabe por quê porque o pobre é pobre porque ele quer ser pobre porque ele merece ser pobre porque ele está dormindo na rua porque ele quer porque ele brigou com casa porque ele não estudou porque ele não trabalhou porque ele não se dedicou não é isso que a gente pensa o nosso senso de justiça não joga para uma conclusão óbvia de que aquela pessoa tá naquela situação porque merece aquela situação tem que viver naquela situação e eu não tenho nada a ver com isso mas aí vem a bíblia e fala o contrário vem a bíblia e fala os pobres sempre tendes na terra e o que fecha o seu coração ao pobre vai ser problemático porque Deus também vai fechar o seu coração assim como se abre e fecha essa porta com esse barulho o tempo todo né Rui Rui é pequenininho quase não esbarra na gente vem cá Rui só um instantinho quantos anos você tem meu filho? 35? 15 15 ô discípulo do Kellison calça quanto meu filhinho? 45 não não, não, não meu Deus do céu Kellison você calça quanto meu filho? 41 é leilão? alguém dá 50? 50? 50? obrigado Rui pode continuar o seu trabalho meu Deus do céu não, é Rui Rui Samuel o nome dele é você não sabia não? ô irmã Cristina você não sabia? você não sabe o que seu nome é Cristina Leila mas seu nome é Leila Cristina Maria irmã Maria Zilá Maria irmã Magali Kátia Magali né irmã Lívia Cristina também irmã Denise que só gosta de ser chamada enfim são muitos nomes né irmão Guilherme que é casado com a pastora Marise ok ela não é do ter ou não tá é Lúcio Guilherme irmãos voltando aqui pra palavra mas a gente volta então para o pobre com que coração com que carinho e aí se eu não tenho o espelho do Senhor se eu não tenho esse autoexame eu não tô nem aí pra aquilo que me aconteceu queridos na minha lógica no meu no meu referencial no espelho da minha vida que eu escolhi pra mim o pobre é pobre porque tem que ser pobre tem muitos motivos pra ser pobre até que a morte separe da pobreza e você encontra todas as justificativas e eu te faço uma colocação que aquele pobre acabou com o meu dia porque as vezes a gente olha uma pessoa e pensa eu sou tão pobre quanto ela por quê? porque eu não tive a riqueza no meu coração de enxergar como o Senhor enxergava Jesus sentando a mesa com Judas e depois chamando ele de amigo uau eu ainda tô meditando nesse texto sabe queridos as vezes a gente olha a palavra do Senhor e se esquece de fazer esse autoexame então qual a conclusão que eu cheguei é que por mais que nos esforcemos em olhar mais profundamente na direção do nosso homem interior quase sempre o nosso olhar não será tão claro e nem igual a verdade por mais que eu me esforce em olhar mais profundo na direção do meu homem interior quase sempre o meu olhar não vai ser tão claro e nem igual a verdade é apenas uma parte é apenas uma parte eu vejo um pedaço eu vejo uma fatia eu vejo apenas algo que eu consigo ver Paulo explica isso usando a metáfora do espelho 1 Coríntios capítulo 13 versículo 9 você conhece esse texto 1 Coríntios capítulo 13 versículo 9 diz assim 1 Coríntios 13 9 pois em parte conhecemos e em parte profetizamos ele assumiu aqui que é só uma parte que a gente conhece e que essa parte que a gente conhece de Deus a gente fala de Deus porque profetizamos só a parte que a gente conhece e aí no versículo 12 ele fala agora pois vemos como um reflexo obscuro como em um espelho mas então veremos face a face falando que por enquanto a gente está vendo apenas um reflexo seja de Deus seja de nós mesmos ah, onde é que eu estou aqui nessa segunda parte agora conheço em parte depois ou então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido Paulo então diz eu não me conheço plenamente eu não conheço a Deus plenamente eu penso a meu respeito em parte eu penso a respeito de Deus em parte o que eu enxergo de Deus é sobre a ótica de um espelho que me permite ver um pedaço e o que eu enxergo a meu próprio respeito é sobre uma ótica que me faz ver apenas um pedaço mas chegará uma hora chegará um momento e glória a Deus por isso que eu conhecerei plenamente assim como eu sou conhecido quando esse corpo mortal for tragado pela morte eu serei vitorioso e herdarei a vida eterna na presença do Senhor lá eu vou saber quem eu sou lá eu vou saber quem Deus é até eu chegar na presença de Deus no ambiente eterno eu apenas terei espelhos reflexos que me mostrarão uma parte e é isso o que precisa estar em nossos corações por quê? porque Deus quer me ajudar para que eu veja o todo Deus quer de alguma maneira me ajudar para que eu veja como realmente eu sou para que eu veja como realmente Ele é um dia conhecerei plenamente como sou conhecido Deus me conhece o Senhor é que sonda o meu coração o Senhor é quem sabe quem eu sou então você precisa entender algo a seu próprio respeito a imagem a ideia que você tem a seu próprio respeito ela pode estar obscurecida ela pode ser apenas uma parte você pode estar errado do que você pensa a seu próprio respeito sabe meus amados esse é o princípio do arrependimento que leva você a buscar a presença de Deus reconhecer os seus pecados e se humilhar diante de Deus se você não consegue ver erro nenhum em você se você não consegue ver falha nenhuma em você se você não consegue ver pecado nenhum em você ou mais se você acha que está tudo bem da tua vida com a tua vida com a maneira que você mesmo se vê você vai se arrepender de quê? eu volto se você olha aquela maquiagem está perfeita você vai consertar o quê? se você olha o cabelo está bom você vai consertar o quê? então percebam que à medida que eu entendo que o que eu estou vendo pode não ser o que de fato é eu assumo uma posição de dependência de Deus Senhor tu é quem sabes como as coisas são então vê se há dentro de mim alguma coisa que eu não estou vendo vê se há algum caminho que eu estou enxergando dentro de mim e não estou vendo nenhum problema mas que tem problema assim vê se há algum caminho mal e aí Senhor muda minha história e me guia pelo caminho eterno então meus amados irmãos Deus ele tem um propósito para que nós possamos nos ver à medida que ele nos vê ou de acordo com a verdade e aí a pergunta que eu fiz aqui na mensagem é como é que eu posso ser ajudado por Deus para que eu possa ver a mim mesmo como realmente eu sou e eu tenho aqui três textos bíblicos e eu quero ler contigo o primeiro está em Hebreus capítulo 4 versículo 12 e versículo 13 como que eu posso ser ajudado por Deus para que eu possa ver a mim mesmo como realmente eu sou texto de Hebreus capítulo 4 versos 12 e versos 13 está escrito o seguinte pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito e aqui fica clara a visão neotestamentária da tricotomia corpo, alma e espírito a palavra de Deus ela é apta é viva ela é eficaz ela é mais poderosa que qualquer espada que corta dos dois lados ou de dois gumes ela a palavra de Deus penetra no interior ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas ela julga os pensamentos e as intenções do coração do coração nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas então quando eu vejo um pobre na rua e a minha mente ela absolutamente conclui as minhas próprias conclusões o servo de Deus verdadeiro discípulo do Senhor ele precisa olhar Senhor eu vi do jeito certo ah mas é só o pobre não são todas as minhas convicções são todas as minhas certezas são todos os pilares onde eu fundamento a minha vida a minha fé onde eu me estruturo eu preciso repensar será que isso é isso mesmo porque caso eu não faça esse tipo de pergunta eu passerei toda a história da minha vida achando que eu estou muito bem e na verdade o único corinho que eu estou cantando é o corinho do Zeca junto com o Zé Boneco deixa a vida me levar a vida leva eu quem está te conduzindo um reflexo obscuro mas você sabe que se você andar num lugar que é escuro você não vai ter firmeza no pé e esporadicamente eventualmente você pode pisar em algum lugar e cair e quebrar a cara já parou para pensar que na história da tua vida você pode ter se arrebentado todo simplesmente porque você achou que estava fazendo a coisa certa mas você estava olhando apenas como que por espelho de forma obscura e errando a palavra de Deus ela então ela fala para mim o seguinte tudo está descoberto aos olhos do Senhor o Senhor ele vem com o seu espírito e ele julga os pensamentos e as intenções do meu coração então eu não posso se eu sou um servo de Deus se eu sou um crente de verdade eu não posso fechar questões eu preciso ir ao Espírito Santo eu preciso ir ao Santo de Israel eu preciso ir a Jesus Cristo autor e consumador da minha fé e diante dele falar Senhor tu é quem me sondas vê se há em mim algum caminho mal Senhor confirma a obra das nossas mãos Salmo 90 último versículo confirma a obra das nossas mãos é isso mesmo que eu tenho que fazer é isso mesmo que é a tua palavra é isso mesmo que o Senhor diz é isso mesmo que está no teu caráter é desse jeito mesmo que eu tenho que fazer é desse jeito mesmo que eu tenho que me comportar porque se não você corre o risco de estar sendo guiado pelo espelho obscuro que você tem ou ser guiado por outro espelho uma outra pessoa um outro ser humano que vai produzir inúmeras imagens inúmeras possibilidades inúmeras interpretações ou inúmeros argumentos e você vai ser conduzido pelos argumentos 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 e a sua vida vai ser assim de inteligência a inteligência de um espelho mais inteligente que eu e você como a grande mente que está por trás da sua própria vida vai achar está tudo certo está tudo bem está tudo como deveria estar mas espera aí Deus te fez para ser a obra-prima da criação Deus te fez para ser a luz desse mundo o sal dessa terra Deus te fez para você viver o melhor dessa terra Deus ainda promete para você que você vai viver até ver a bondade do Senhor Deus fala que nenhum fio da sua cabeça cai de cabelo sem que ele conte o Senhor está no controle de todas as coisas mas parece que você não desfruta não vive não sabe por quê? porque você vê como apenas em um espelho na ceia que vamos ser daqui a pouco o texto de 1 Coríntios fala examine-se pois o homem a si mesmo porque o grande erro que pode acontecer se você não olhar para dentro de você a luz da ótica do Espírito Santo é você achar que você está no lugar certo fazendo a coisa certa está arrebentando e que está tudo bem e quando na verdade pode não ser exatamente isso que está acontecendo ah pastor a Bíblia fala de uma situação que aconteceu isso fala assim abre comigo em 2 Samuel e eu quero dizer para você a Bíblia fala de tudo de todos os assuntos absolutamente todos se você não acha é porque o teu espelho não está adequado segundo Samuel capítulo 12 versículo 5 diz assim contexto Davi está no terraço dele fazendo não sei o que de tarde aí vê Bate-seba tomando banho Bate-seba tomando banho no terraço dela não sei porque que ela estava fazendo aquilo naquela hora sei que eles se olharam e aconteceu ali um adultério Bate-seba engravida Davi manda uma ordem pelo seu general para que o marido de Bate-seba fosse colocado na frente de batalha Urias e Urias seria morto para ocultar esconder para abafar o adultério de Davi e aí então Davi ele nesse contexto faz tudo isso e fica tudo bem Urias é colocado na frente de batalha Urias morre agora Davi traz aquela mulher como um bom moço e assume aquela mulher viúva de um herói de guerra mas que ele que tinha mandado matar ele não matou mas ele criou situações para que Urias morresse e ele faz tudo isso usando o seu poder o seu lugar a sua autoridade o seu direito legal porque ele era o rei e fica tudo quietinho até que Natan chega para ele e conta uma história e aqui conta a história do seu quem tem cachorrinho aqui quem tem gatinho levante a mão um petzinho é e Natan usa a história de um pet é só que era uma ovelhinha que era tão querida daquele homem que como diz o versículo 3 aqui o pobre não tinha nada senão uma cordeirinha que havia comprado ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos ela comia junto com ele seu cãozinho seu gatinho bebia do seu copo e até dormia com ele aí ó o que você está fazendo não é novidade nenhuma na história da humanidade mas aí chegou um cara rico falou eu quero comer e aí manda matar aquela ovelhinha mas só aquela aí Natan fala isso para Davi Davi então ele é arguído Davi o que você faria com um homem desse e aí verso 5 segundo Samuel 12,5 então Davi encheu-se de ira contra esse homem e disse a Natan juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira porquanto agiu sem misericórdia aí Natan olha bem nos olhos de Davi e fala você é esse homem disse Natan Davi e continuou assim diz o Senhor o Deus de Israel eu te ungiu o rei de Israel e o livrei das mãos de Saúl dei a você casa e mulheres e fiz tudo dei a você a nação de Israel e se tudo isso não fosse suficiente daria mais ainda porquê você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que reprova você matou Urias o Itita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele o segundo espelho que o Senhor faz para nos ajudar a nós vermos quem nós somos é o espelho da exposição sabe aquelas coisas que você faz que ninguém precisa saber que você não queria que ninguém soubesse sabe os segredos que você tenta esconder de Deus e das pessoas para que você passe como uma boa pessoa sabe querido muda o nome porque quando você está sendo exposto você não está sendo envergonhado não isso é o mundo que prega essa coisa sim é o mundo que prega isso é a misericórdia de Deus que está expondo o teu pecado para que você seja curado para que você seja liberto para que você seja alvo da misericórdia e da graça do Senhor o Senhor não tem nada com aqueles que não querem saber dele mas nós que somos servos do Senhor e que somos expostos como Davi foi exposto Davi chamado o homem segundo o coração de Deus foi exposto para que ele não continuasse naquele pecado naquele erro mas no espelho de Davi estava tudo bem ninguém sabia até quando você vai viver a tua vida preocupado com o que os outros vão pensar de você como se isso fosse a coisa mais importante e você não entendeu não viu não ouviu que os olhos do Senhor percorrem toda a terra que o Senhor sabe todas as coisas e que ele conhece todo o coração do homem mas isso não é para te destruir será que Jesus não sabia que Judas era um traidor será que Jesus não sabia que Judas era um ladrão mesmo assim Jesus deixava Judas sentar a mesa com ele mesmo assim Jesus o beijou no rosto e o chamou que vens a mim amigo que vens fazer amigo sabe meus amados irmãos no nosso senso de olhar para nós mesmos nós queremos esconder a verdade de quem nós somos e por isso fugimos de analisar a nós mesmos fugimos de examinar a nós mesmos hoje é dia de ceia e o texto da ceia fala examine-se pois o homem a si mesmo e você fica com medo mas peraí se eu fizer uma análise verdadeira correta contínua não dá para eu ceiar não sim por quê? que essa deve ser a sua conclusão? porque você está sendo honesto e verdadeiro ah pastor então peraí se eu olhar para mim de verdade com uma análise verdadeira e correta e eu entendo que eu não posso ceiar não entendi então eu não posso ceiar não você não pode ceiar mas então por que eu ceio? porque na hora da ceia eu me lembro que o castigo que me traz a paz está sobre Jesus Cristo que ele pagou o preço do pecado para que eu não precisasse pagar porque ele morreu para que eu não precisasse morrer porque ele sofreu para que eu não precisasse sofrer eu me lembro que não tem a ver com o que eu faço com o que eu pareço com o que os outros pensam de mim tem a ver com o que Cristo é na minha vida e quando eu me lembro disso ah o meu coração fica constrangido em amor e eu me arrependo e eu volto para o Senhor e falo Senhor perdoa todos os meus pecados me limpa de todo mal e a gratidão enche o meu coração e eu me lembro ah Senhor volta logo volta logo vem logo para me buscar sabe queridos um dos grandes problemas que nós temos na ceia é a incapacidade que você tem de julgar a você mesmo e achar porque você é crente e achar que você pode tomar ceia achar que você vem você está até o dízimo não é pelo que nós fazemos mas também não é pelo que deixamos de fazer é pelo que Cristo fez por cada um de nós ah porque eu sei da vida de fulano e fulano não tomou ceia naquele dia sabe a jogadora francesa sai daqui a gente precisa aprender que se a gente for julgar os outros lembra da mulher pega em flagrante adultério lembra foi levada para Jesus aí Jesus falou tá bom então tá certo a lei diz isso vamos lá então vamos apedrejar ela faz o seguinte quem tiver diferente dela quem for melhor do que ela faz o exame verdadeiro agora diante da minha palavra faz o exame verdadeiro e aquele que tiver sem pecado atire a pedra quando Jesus fez isso Jesus ele igualou todos os homens como pecadores Paulo diz isso e fala todos nós pecamos e estamos separados destituídos afastados mas Paulo também fala que Cristo prova o seu amor para conosco mesmo nós sendo quem nós somos Cristo resolveu nos amar e ele resolveu nos perdoar os nossos pecados eu nunca vou conseguir entender o tamanho do amor de Deus se eu não me olhar de forma verdadeira eu só vou me olhar de forma verdadeira através do espelho da palavra do Senhor através do espelho da exposição que o Senhor propõe para a minha vida o mundo chama isso de humilhação você passa a chamar de misericórdia porque se Deus não quisesse restaurar você ele deixava você para lá o que aconteceu com o Davi depois que ele se encontrou com o Natan se você continuar lendo o texto Natan fala para o Davi olha não tem jeito de Deus não se zomba tudo que o homem semear acolherá você vai pagar um preço mas Deus perdoou o seu pecado você foi perdoado tem um preço mas você foi perdoado sabe queridos quando Deus nos expõe os nossos problemas os nossos pecados as nossas falhas ele não está nos envergonhando isso é o teu espelho que diz isso para você é o teu espelho que fala isso Deus está te curando Deus está te chamando para um relacionamento de proximidade Deus está te mostrando a graça porque Deus não nos revela pecados com outra finalidade a não ser que nós o abandonemos lembra da maquiagem no olho se eu vejo que está maquiagem errada eu corrijo Deus te revela os pecados para que você se arrependa para que você os abandone para que você os deixa para que você se corrija e você volte a ter comunhão com ele porque o Senhor te ama de tal maneira que enviou o seu único filho para te dar a vida e vida eterna então perceba que o seu espelho precisa ser ajustado e por fim para terminar porque já deu a hora o último espelho que Deus nos dá para que nós sejamos ajudados é o espelho dos nossos próprios atos Deus te abençoe Obrigado.